Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode inserir imagens externas pra dentro do seu AutoCAD, tá? Vai ser um vídeo curtinho mesmo, não tem muito segredo, apenas num comando você consegue. Tô aqui na tela inicial do meu AutoCAD, né, com as configurações 2D, tenho aqui uma planta referência apenas na minha tela. Eu vou colocar, por exemplo, uma imagem, né? Por exemplo, aqui o logotipo da minha empresa, da ExpertCursos, né? Então o comando que eu vou utilizar vai ser bem simples, vai ser o comando attach, tá? Assim que digita, tá? A, T, T, A, C, H, mudo, né? Com dois T's. Posso selecionar o comando, ele já vai abrir pra eu puxar uma imagem do meu computador, uma imagem que esteja salva, em qualquer passo, na área de trabalho, nas minhas imagens, no meu documento, em qualquer lugar. Vou pegar uma imagem aleatória que eu tenho aqui, o logotipo da minha empresa, da ExpertCursos, selecionei. Agora ele pede essa parte, né, que vai ter o nome da minha imagem, né? É, simplesmente, isso aqui geralmente eu não mexo, tá? Não precisa mexer, dá um OK e agora ele pede pra você clicar no ponto, né? Então eu vou clicar num ponto aleatório, né? E agora eu movimento meu mouse pra fora ou pra dentro, ou posso colocar uma escala também, né? Mas eu vou movimentar o meu mouse, por exemplo, né? Criar uma imagem nesse tamanho, tá? Então eu já criei a minha imagem, eu posso clicar sempre nessa borda dela, né? Pra fazer a movimentação, né? Seguro aqui, arrasto, né? Posiciono ela onde eu quero. Eu ainda posso clicar de novo nessa borda, nesses quadrados, né? Aumentar essa minha imagem, tá? Diminuir essa minha imagem. O mais importante é que eu já fiz uma exportação externa aqui do logotipo da ExpertCursos, que nós temos cursos completos de AutoCAD, projetos e tudo mais, ok? Outra ocasião que você pode utilizar, né? Vou dar uma sugestão também, mas já vai me deixando o like aqui nesse vídeo, se você já conseguiu executar e a sua imagem já está no AutoCAD. Um outro exemplo, por exemplo, né? Estou aqui na minha folha de impressão, isso aqui é uma folha A4, tá? Completa, no formato ABNT, formato A4, com o nosso carimbo e tudo. Finge aqui que eu quero inserir no carimbo da minha folha de impressão essa imagem. Eu venho aqui na minha folha de impressão, aqui o seu pode estar Layout1, tá? Eu simplesmente renomei aqui o meu A4 retrato. Tudo isso eu ensino no curso também bem completo, se você está com dificuldade de impressão. E utilizo novamente aqui o comando attache, tá? Comando attache. Vai me pedir a imagem novamente, eu seleciono ela, dou um ok, mesmo procedimento. E agora eu posso colocar aqui onde eu quiser. Por exemplo, mais ou menos nesse tamanho aqui, tá? Agora eu cliquei e posso arrastar, posicionar aqui no meu carimbo. Vou posicionar aqui mais ou menos, vou redimensionar essa minha imagem. Pra ficar num tamanho legal. Por exemplo, até aqui, né? Inserir o logotipo da minha empresa no meu carimbo. E agora eu posso simplesmente ajustar esse meu carimbo que já estava criado, né? Venho nessas linhas. Posso recuar elas. Apagar essa ali e ficaria um carimbo aqui com o logotipo da minha empresa, tá? Então, grava esse comando, já anota, salva no seu caderninho aí. Comando attache pra inserir imagens no seu AutoCAD. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho